Já tá no mil, 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 mil E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui E hoje galera, olha só esse carro Bom, eu não sei se vocês já ouviram falar aí sobre ele Mas esse aqui é uma marca que vem crescendo E esse aqui é o Tesla 2020, mano Esse carro não foi lançado, mas é um carro que promete revolucionar a indústria automobilística Eu acho que é assim que se producia, acho que eu falei certo Enfim galera, hoje a gente vai fazer alguns testezinhos aqui bem legais Esse carro promete aí ser um dos carros mais rápidos do mundo de rua E não foi divulgado ainda a velocidade dele Mas alguns testes aí, a empresa disse que ele chega a 90 km com 1 segundo 1.9 segundos, uma coisa assim E segundo alguns especialistas Posso ser que esse carro passe dos 400 km por hora, mano Que é um absurdo E é um carro elétrico, cara Olha só que coisa maravilhinda Bom, já que ninguém sabe qual é a velocidade total dele A gente vai botar ele num retão aqui E eu vou estipular uma velocidade pra esse carro, mano Ó, ele parece muito, se você olhar assim Ele parece muito com o T20, né, do jogo Até o spoiler dele É... Olha a velocidade disso aqui, ó Até o spoiler dele é parecido Mas todo mundo sabe que o T20 Ele faz referência a McLaren F1 Ou P1 Acho que é P1, se eu não me engano Então não tem nada a ver com... Com o T20 Mas ele parece demais Cara, esse carro é muito bruto, véi É muito bruto Ó, vamos andar na rua aqui Dá aqueles retão Ó, olha o linho dele E recentemente eu fiz um teste aí Com os carros do game Colocando lado a lado E eu percebi que o carro elétrico, né Do jogo, ele tem uma... Uma ranking muito, muito absurdo Enfim, galera Vamos colocar ele no retão lá Todos sabem aqui Que eu já rampei o mapa do jogo Já fiz carro pegar 1200km por hora Eu vou tentar fazer esse carro aqui Chegar ao máximo Até meu jogo crashar aqui Se isso vai ser possível A pista... É... Der suporte Olha só a parte de dentro dele, ó O volante dele é estranhão Aqui porque o volante se pega assim, né Só que normalmente ele tá assim Porque... Não tem como Aqui no jogo O boneco ficar De uma maneira Nossa, tá meio bugadão A parte de dentro Não tem como o boneco ficar assim Porque já tá programado pra ficar assim Mas enfim Bom, vamos lá pro retão, galera Lembrando Se você joga um GTAzinho online E precisa de grana Pra... É... Comprar os itens do DLC Recente Os que tão pra vir Jetpack Tudo que você imaginar Vai na descrição É... É... ShakeMods O pessoal lá Parcela no cartão Você pode pagar no boleto É... Aprovando a sua compra Você recebe o WhatsApp Pra conversar direto com o modificador Beleza? É os caras que me dão suporte aqui Enfim, galera Vamos testar aqui A velocidade dele É... Normal Aqui eu instalei Aqui dentro do game Eu coloquei esse carro aqui do lado Porque é o carro elétrico Eu achei que a Rockstar Tinha fazendo referência A ele Possa ser que sim Mas não Não tá muito parecido não O que que vocês acham? Será que esse carro O coil Coil alguma coisa Faz referência A esse carro? Na vida real? Não sei Acho que o farol traseiro ali Tá... Ele não tem esse spoiler automático Então... Beleza Vamos aqui pro primeiro teste De velocidade dele Ó... Já tá 100km por hora ali ó Ó o barulhinho Ó o barulhinho Olha isso Ó o spoiler mano Que show Caraca Ó... Já atingiu A faixa dos 300 e... 400km por hora Que barulho é esse? 425 425 440km por hora Galera Esse carro aqui Pegou 440km por hora Velho Mas Eu não quero que ele pegue Apenas isso Mano Porque A gente aqui é absurdo Já dei 1200km por hora Numa... Numa Kawasaki Que é a moto mais rápida Do mundo Ela pegou o 401 Né... Numa pista aí Na Turquia Nenhuma moto Atingiu isso E o Tesla Vamos estipular Uma velocidade Pra ele Moleque Quanto que a gente consegue Fazer esse carrinho pegar Não sei Eu vou Bugar ele aqui Deixar ele monstruoso Bom galera Eu configurei aqui 4.000km por hora Será que a gente consegue Bater 4.000km por hora Nesse carro? Eu não sei Velho Não sei Não sei Não sei O negócio deve tá bruto O negócio tá bruto Vai Vai Ó Já deu 300 Eu acho que não vai dar Mano 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000km 1.000km Consegui mesmo pegar Só 1.000km Galera Por hora Eu vou ter que Aumentar a aceleração dele Pra ele atingir Uma velocidade maior O que o Michael Tá fazendo aqui 1.000km por hora Vou ter que mexer de novo Pra ver se a gente consegue A pista aqui é muito pequenininha Eu não tô com a outra Que eu tava Bom Agora a gente Bom pessoal Agora a gente vai passar Da casa dos 1.000km por hora Tenho certeza Resta saber se o carro Vai aguentar Então bora lá Vai Caraca Olha isso Aí não tá dando pra Já tá No 1.000 1.000 1.000 1.700 A pista é muito pequena Cara A pista é muito pequena Eu tinha uma pista gigantesca Mano Quando atualizou o mod Eu perdi ela Ele pegou 1.700km por hora Velho 1.700km por hora A gente conseguiu atingir Com o Tesla aqui Caraca 1.000 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 Galera Vamos passar da casa Do 2.000 km por hora E a gente pode trazer um vídeo É Novo Tentando atingir Essa velocidade Aí Realmente eu queria atingir Ela Vai carrinho Vai carrinho Vamos lá Vou mexer mais uma vez nele Bom Agora vai ser o último teste Vamos cravar a velocidade do Tesla Nesse teste aqui O carro que vai ser lançado só em 2020 E é elétrico Mano Eu acho que vai ser absurdo agora Vamos lá Velocímetro aqui no lado direito Vai Ah mano Não tem pista velho Não tem pista Olha onde Caraca Moleque Caraca Pegou 1.900 km por hora Bom galera Se você quiser que eu atinja aí Com qualquer outro carro Não precisa nem ser com esse aqui Pode ser outro carro Se quiser que eu atinja a casa aí Dos 4.000 km por hora Eu acho que eu já atingi Dos 2.000 km por hora Em vídeo E se vocês quiserem que eu atinja Dos 3 Os 4 Eu posso fazer uma pista gigantesca Que a gente tenta Fazer um carro pegar isso aí O que vocês acham Mas O vídeo é isso aí Quem sabe aí O Tesla Que vai sair um Um valor muito mais Baixo aí Do que os carros Já tradicionais aí Os de luxos aí E é isso aí galera Se gostou Clica no gostei Compartilha Ai meu carro Ih meu Deus Meu carro ficou bugado aqui Até uma próxima E vai Fui Tchau 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 Tchau